Pericles Mendels significa cestou, minha gente. Tudo bom, meu amigo? Olá, Neyara. Tudo em paz e você? Tudo tranquilo. Como é que foi o carnaval? Foi ótimo. Descansou ou pulou muito? Fiz as duas coisas, Neyara. Fiquei aqui, fui por alguns bloquinhos, né? Inclusive, parabéns aí o pessoal que organizou os blocos lá na Fundação. Muita organização, muita segurança, né? E é um modelo aí que mostrou que veio para ficar, né? As pessoas aderiram, né? Sobretudo esse ano aí, eu acho que as pessoas estavam sedentas por festa, por carnaval, mas todos os blocos aí lotaram, viu? Então, teve carnaval aqui, né? Teve carnaval. Eu acho que, inclusive, ficou uma dica aí para a Fundação Cultural Monsenhor Chaves investir mais, né? Para o próximo ano, porque já foi feito um investimento pesado. Mas investir mais, criar mais blocos e tal, porque em todo canto que você se virava, tinha carnaval e bom carnaval, viu, Neyara? Que bom, então. Eu descansei, viu? Eu imagino, na sua paz, aquilo ali é um paraíso. Bom, gente, olha, tem novidade amanhã, você está sabendo. Amanhã não, tem novidade hoje no Jornal do Piauí. Espero que você também já está sabendo. Já estou sabendo. Confira aí essa novidade, eu estou super curiosa. A partir de meio dia... Em julho, a gente vai se encontrar de novo. Saiba de todos os detalhes nessa sexta, dia 24, a partir de meio dia e 15, no Jornal do Piauí. Bom, a gente viu aí, hoje, no Jornal do Piauí, Piauí Pop. Estou ansioso, viu, Neyara, por essa novidade. Piauí Spoiler. Não posso falar, mas eu já sei de algumas coisas, inclusive, que é coisa boa. Vem coisa boa aí, para quem está esperando por esse evento, né? O Piauí Pop, que marcou época, né? Eu acho que você deve ter ido e todo mundo se encontrava lá. Eu fui, fui, sim. É um dos maiores eventos já realizados aqui no nosso estado. A banda do meu marido tocou no Piauí Pop. Ah, é verdade. Foi? Eu lembro. Eu já estou curiosa, então. 12h15, no Jornal do Piauí, tem novidade sobre o Piauí Pop, viu? Verdade, Neyara. Péricas não quer soltar um spoiler, então tudo bem. Não posso. Por forças maiores, eu não posso. Tá certo, não pode, não pode. Bom, Péricas, mas vamos lá. Mundo dos Famosos, assim. Mundo dos Famosos, Neyara, olha só. Léo Santana e Lauren Prota se preparam aí. Ontem foi divulgada pelo arquiteto as imagens da nova mansão deles, olha só, lá em Salvador. Léo Santana, que foi o dono do hit do Carnaval, tem uma piscina no teto lá da sala, olha só. Na cobertura da casa tem essa piscina. A casa também tem academia, closet, terraço, barco e boate. A Lauren Prota, quando viu as imagens aí do projeto do arquiteto, né? O Filipe, que soltou as imagens lá na rede social dele, nas redes sociais, a Lauren Prota gostou. Quem não gostou, né? Ela disse que ficou... Acho que deve ser ela aí nessa piscina aí, já nadando, né? Parece. Pelas imagens aí. Parece ser uma sereia aí, nadando. Nossa, imagina, Neyara, a pessoa com a casa dessa. A casa tá muito bonita, viu? A Lauren Prota disse que ficou sem palavras, claro, porque realmente... É um sonho, né, gente? Acho que você não vai ser mais nem saída aí, é um sonho realizado. É um sonho, viu? Morar numa mansão dessa. Lauren Prota e Léo Santana, que trabalham demais, né? Ele disse também que não imaginava que a música dele fosse ser tão um sucesso. Sonho de perigo, acho que foi a música mais tocada nesse Carnaval. Verdade, Neyara, eu acho. Foi o hit do Carnaval. E muitos cantores cantando essa música, né? Demais, 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 demais. Em todos os ritmos que você imaginar. Até o Tiago York fez a versão dele, você viu? Esse vídeo também rolando nas redes sociais, viu? Verdade, Neyara. Ivete Sangalo cantou essa música. Todo mundo. De fato, é uma música chiclete. É gostosa de ouvir, né? Muito. Eu queria aprender na coreografia, né? Não aprendi. Mas pode ser que daqui para o Carnaval eu aprendo. Eu só sei que isso aqui, ó. Aí é, ó. Aqui, o mais um vídeo. Mas vamos lá, vamos falar do nosso piauiense, o Whindersson Nunes. É verdade, Neyara. Ele também está feliz. Olha só, o especial dele aí, né? Isso não é um culto. Está em quinto lugar na noite de ontem lá no Top 10 da Netflix. Mas ele ocupou o primeiro lugar durante aí o Carnaval. Esse show que virou esse especial aí da Netflix foi bastante comentado. Inclusive, lotou vários estados lá no Rio de Janeiro. Eu assisti. Você assistiu? E eu assisti no Carnaval, gente. Eu ainda não assisti. Eu vou assistir hoje. Eu já programei lá para eu ver hoje. Porque todo mundo disse que é maravilhoso. Eu acho muito engraçado dele é quando ele fala da luta dele com o Popó. É verdade. Todo mundo falou isso também. E ele, inclusive, ele repostou lá na rede social dele na terça-feira, ou foi na quarta, a Luísa Sonza também assistindo. E aí ele repostou. A patroa também está assistindo. Olha só. Ele disse isso? Ficou esse carinho especial aí dele pela ex-Luísa Sonza, Neyara. O que você vai trazer mais no mundo dos famosos? Neyara, olha só. Uma imagem também que ganhou a internet de uma cantora lá em Pernambuco. Olha só, ela teve o microfone tomado por uma fã. E olha só qual foi a reação dessa cantora. Ela deu... Olha, a fã pediu o microfone. Ela segurou um pouquinho aí. Ela segurou um pouquinho e falou alguma coisa. Vamos ver se a gente entende o que ela fala. A Raíssa, além de Bacelar, é a cantora. O que a fã faz? A professora deu um famoso cascudo na fã aí. Foi lá em Pernambuco no domingo de carnaval. A Raíssa Bacelar dividiu opiniões nas redes sociais por conta dessa atitude. Mas a maioria do povo achou engraçado, né, Clara? Achou engraçado, mas não precisava do cascudo, gente. É, o cascudo roubou a cena aí nessa apresentação. Neyara, para encerrar, você pegaria um carro de aplicativo aí com a Elize Matsunaga? Você lembra dela, né? Lembro. Ela que está em liberdade condicional aí. Está cumprindo a pena condicional. Ela, segundo o biógrafo dela, né, inclusive ele confirmou que ela está atuando aí nesses carros de aplicativo. Como motorista de aplicativo. Eu vi a notícia e parece que ela está cadastrada em quatro aplicativos, se eu não me engano. E ela tem nota 4,8, viu? Está bem avaliada lá. O sobrenome dela não é o mesmo. Gente, para quem não lembra, a Elize Matsunaga foi que matou o marido dela naquela época. Esquartejou, colocou numa mala, né, e depois ela foi condenada por esse crime. O marido que era um empresário, um executivo, né? Um executivo. Um executivo, na verdade. E roubou muita cena aí, ou chamou muita atenção esse crime. Foi um crime bastante chocante mesmo. Por meio da vida, ela está na condicional, ela tem esse direito, né? Porque o acondicional permite e tal, mas eu não sei, né? Quando eu pedi isso assim, se eu ouvisse, já a pessoa, se ela disser, vamos cortar aqui o caminho, aí eu... Péricles. Péricles. Sextou, Péricles. Sextou, né, Aron? Bom final de semana para você. Bom final de semana para você. Bom descanso. A gente se fala, vamos se encontrar na confraternização do Notícia, né? Os meninos já me disseram aqui que vai ter. Ele está cobrando a confraternização do Natal, gente. Agora vamos se encontrar em dezembro de 2023. Pô, então pronto. Tchau, tchau, Péricles. Obrigada.